Olá meu amigo, olá minha amiga, que bom estarmos mais uma vez juntos. Hoje é um dia muito especial porque hoje nós começamos a estudar o livro de Isaías. Um livro profético, um livro que, digamos assim, é um resumo de toda a Bíblia, um livro maravilhoso. Ontem terminamos Cântico dos Cânticos e hoje começamos este novo livro. E antes de começar a falar um pouquinho sobre Isaías, eu quero convidá-lo para nós orarmos juntos. Pode ser? Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, é bom estarmos juntos mais uma vez para estudar a Tua Palavra. Obrigado Deus, pelo Teu cuidado e Tua proteção. Em nome de Jesus, amém. Vamos ao livro de Isaías. Isaías é um livro especial, como o próprio nome deste livro da Bíblia diz, ele foi escrito pelo profeta Isaías. Isaías, o significado do nome Isaías é o Senhor salva. A sua vida foi uma mensagem profética para aqueles que viviam em seu tempo. Por exemplo, Isaías teve dois filhos. O nome do primeiro filho se chamava o seguinte, um resto volverá. E o nome do segundo filho, rápido despojo, presa segura. O nome dos seus filhos era uma mensagem a ser dada a Israel, uma advertência a ser dada a Israel. Então, não só o que saía da sua boca, mas também o nome dos seus filhos e a sua vida como um todo, ela devia transmitir uma mensagem ao povo de Israel. E que mensagem era essa? Há vários, vários temas. Por exemplo, o tema da soberania de Deus, que Deus tem o direito de julgar, ele é um Deus salvador. Depois nós lemos também aqui, por exemplo, que Deus, ele apresenta a salvação não somente para o povo de Israel, mas para todos os confins da terra. O livro de Isaías, ele também tem o objetivo de levar a todos o conhecimento da soberania de Deus e também um convite, faz um convite para que todos venham perante o Senhor, se prostrem perante o Senhor e o adore. Outros temas do livro de Isaías que poderíamos citar aqui é que, neste livro, o Senhor, o Senhor Deus, Deus, ele é apresentado como um Deus confiável, fiel, verdadeiro, cumpridor de suas promessas, portanto, digno de confiança. O livro de Isaías também diz que o Senhor promete que sua salvação será eterna e que a sua justiça não falhará. O povo de Deus, em Isaías, ele é convidado a se achegar, a se aproximar daquele, o Messias, aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que morreu em nosso lugar e aquele que nos dará muito mais do que aquilo que nós imaginamos receber. Que livro fantástico o livro de Isaías. Muito bem, vamos lá ao capítulo 1, então, começando o livro de Isaías juntos. Ele começa dizendo o seguinte no versículo 1, visão de Isaías, filho de Amoz. Bom, eu gostaria aqui de parar um pouquinho, já que ele apresenta uma visão de Isaías, eu penso que nós poderíamos orar agora e dizer assim, Senhor, abra minha visão. Claro que ali se refirma a visão profética, mas nós podemos dizer assim, Senhor Deus, abra minha visão, ou seja, abra minha mente para que eu possa compreender a Tua Palavra. Cada capítulo do livro de Isaías seja uma benção em minha vida. Vamos parar um pouquinho, então, e orar? Bondoso Deus, cada dia ao abrirmos a Tua Palavra e lermos a Bíblia, nós precisamos que o Senhor nos abra o entendimento, a visão, para vermos em cada capítulo da Bíblia, a revelação da Tua vontade para conosco. Dá-nos, ó Pai Bondoso, portanto, o Teu entendimento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o mesmo Deus que deu a visão ao profeta Isaías e lhe revelou muitas coisas, também vai abrir nosso entendimento para que, através dos capítulos do livro de Isaías, nós possamos entender, entender a Palavra. Versículos que eu destaquei do capítulo 1. O primeiro, ele diz o seguinte no versículo 9, Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornados como Sodoma e Gomorra. Então, aqui lhe apresenta o conceito do remanescente. Sempre há um remanescente fiel em toda a história que foi fiel ao Senhor, aos seus preceitos e ao seu chamado. No versículo 3, ele diz, Não continues trazendo ofertas vãs. O incenso é para minha abominação. E também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. O que Deus está apresentando aqui, querido amigo, é que Deus não tolera, Deus não tolera serviços religiosos acompanhados de uma vida iníqua, de uma vida promíscua. Deus abomina a hipocresia. Ele quer que nós entreguemos a Ele o nosso coração por completo. E é por isso que Isaías continua dizendo o seguinte, no versículo 16, Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, parem de fazer o mal. Ele faz um apelo, parem de fazer o mal, porque o pecado ele leva à decadência espiritual. Então, ele diz, parem. E aí ele diz no versículo 17 o seguinte, Aprendam, é um contraste, o verso 17 está em contraste com o versículo 16, quando ele diz, aprendam, parem de fazer o mal e aprendam a fazer o bem. E aí ele diz, atentam para a justiça, repreendam o opressor, defendam o direito do órfão, pleitem a causa das viúvas. Ou seja, o que ele está apresentando aqui é o seguinte, os que servem a Deus não somente deixam de praticar aquilo que é mal, mas eles também aprendem a praticar aquilo que é bom. Então, Deus espera que nós demonstremos de maneira prática o amor para com as outras pessoas. Quando nós amamos as pessoas, quando nós ajudamos os outros, quando nós se importamos com os outros a ponto de transmiti-las a mensagem da palavra de Deus, nós as ajudamos, mas nós somos mais ajudados ainda. Mas como fazermos isso e somos pecadores, somos falhos, corruptos desde nascimento? Bom, no versículo 18, ele faz um apelo para Israel e para você e para mim. No versículo 18, ele diz, Vim depois e arrazoemos, diz o Senhor. Venham, é como se Deus dissesse assim como diz o pastor Luiz Gonçalves, Chega mais perto, venha ouvir, eu quero falar com você, Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos, eles se tornarão brancos como a neve, Ainda que sejam vermelhos como o carmezim, se tornarão como a lã. Se quiserdes, se me ouvirdes, comereis o melhor da terra. O pior pecador pode encontrar consolo em Jesus Cristo. Amém? Deus cuida de você, Deus quer perdoar e transformar, E o perdão de Deus, ele limpa, ele restaura, ele capacita, Para que possamos ser um homem, homens e mulheres poderosos em ações. Deus perdoa e nos limpa de nossos pecados, E o seu convite hoje é, venha meu filho, para aqui perto de mim, eu quero falar com você. Depois, o texto ainda continua dizendo, no versículo 24, diz assim, Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel. Ou seja, Deus é onipotente, ele é poderoso para salvar, poderoso para perdoar e poderoso para te ajudar. Ele não conhece limites. O texto ainda continua dizendo, no versículo 27, Veja o que o texto está falando. Deus quer nos redimir, Deus quer nos salvar, Deus quer nos perdoar. É fantástico isso aqui. Eu encontrei esperança quando li esse texto hoje. Eu encontrei paz quando li esse texto hoje. Porque Deus estava me convidando, Evandro, venha conversar comigo, Por um pior pecador que você seja, eu quero te perdoar. Por pior que sejam os seus atos, eu quero te limpar. Você tem caído várias vezes. Se levanta e cai, se levanta e cai, quebra promessas. E Deus diz, eu quero te salvar. E talvez hoje, se você esteja nessa circunstância, nessa situação, Deus quer te salvar. Amém? E ele diz assim, olha, os que perecerão, os que perecerão, é porque escolheram perecer. É porque largaram da minha mão. Ele diz, os que deixarem o Senhor perecerão. Os que deixarem o Senhor. O grande segredo para nós vencermos o pecado, sabe qual é? Não é lutar pelas nossas próprias forças, mas é segurar na mão do Senhor. Cada dia. Porque quando seguramos nas mãos do Senhor, nós somos vitoriosos. Nós somos vitoriosos. Amém? E para terminar, eu quero ler o último verso, que é o versículo 31, que diz assim, O forte se tornará em estopa e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, não haverá quem os apague. Sabe o que o texto está falando? Ele termina de forma negativa, fazendo um, entre aspas, uma ameaça aos ímpios, aos maus. Mas ao fazer esta ameaça, Deus está dizendo o seguinte, abandone o mal, segure na minha mão. Sabe por quê? Porque a redenção é encontrada por aqueles que encontram-se com o Senhor todos os dias. Glória a Deus. A destruição é somente para os ímpios que não se arrependem. Portanto, hoje é o tempo de nós nos arrependermos. Hoje é o tempo de nós entregarmos nossa vida ao Senhor. Vamos fazer isso? Vamos dobrar os nossos joelhos a cada dia perante o Senhor e na presença de Deus e confessar os nossos pecados? Eu quero orar com você nesse momento. Pode ser? Vamos orar então. Bondoso Deus e Pai, queremos aceitar o Teu convite para ter os nossos pecados perdoados. Queremos aceitar o Teu convite para ir ao Teu encontro cada dia. Queremos aceitar o Teu convite para entregar nossa vida ao Senhor. Portanto, ajuda-nos, abençoa-nos e fortalece o nosso coração para isso. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Lembre-se, seja reavivado por sua palavra.